Uma organização sindical como a CFDT está relativamente à vontade para apoderar-se da Agenda 2030, relativamente à vontade simplesmente porque os seus aderentes e assalariados que defendem são trabalhadores, como é claro, mas também consumidores e cidadãos. A esse título consideramos que temos a nossa palavra a dizer sobre as questões da sociedade. Desenvolvemos uma reivindicação que é da economia da qualidade. Isso quer dizer uma economia sustentável que respeita o meio ambiente e que simultaneamente associa a performance econômica. Está totalmente de acordo com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Para isso, não se trata de permanecer teórico a um nível nacional. É preciso apresentar essas disposições a todos os níveis. Ao nível da empresa, como é lógico, mas também ao nível dos territórios, onde há muita coisa a fazer, onde temos projetos de ecologia industrial, ao nível nacional, onde construiu as leis e os regulamentos, mas também ao nível internacional, através das nossas organizações internacionais. Há duas principais, a Confederação Europeia dos Sindicatos, denominada CES, e a de nível mundial, a Confederação Sindical Internacional. Esta agrupa cerca de 176 milhões de aderentes, o que é, assim, a maior organização mundial, qualquer setor confundido com esta Confederação. Conseguimos impulsionar a democracia lá onde ela falha, aliviar povos que estão sob o juco de estados autoritários. E também temos um instituto na CFDT que se chama Instituto Belleville, com o qual fazemos cooperações com o Sul e onde também ajudamos organizações sindicais em países não democráticos, em que o sindicalismo não é bem-vindo. De qualquer modo, constatamos, é que, qualquer que seja ao nível internacional, o sindicalismo faz a promoção da democracia. Enquanto organização sindical, também devemos fazer pedagogia e, tanto quanto possível, aplicar para nós próprios o que pedimos às empresas. Então, para dar um exemplo concreto, tivemos em junho um congresso em Rennes e fizemos o que se chama um Eco-Congresso. Desde 2010, no Congresso de Tours, fazemos Eco-Congressos e temos cuidado com o nosso consumo em recursos em água, eletricidade, diferentes matérias plásticas e as nossas emissões de CO2. Acabo de ter o resultado para o Congresso de Rennes e estamos em diminuição de emissões de CO2 de cerca de 20%, o que é bastante, se considerarmos que estávamos na altura de greve dos transportes públicos ferroviários. Então, são progressos que são encorajadores, permite fazer pedagogia sobre o que é um balanço carbono, porquê é que é preciso fazê-lo, porquê é que devemos ir para uma diminuição dos efeitos negativos do ambiente. E os seus 623 mil aderentes são pessoas que amanhã podem estar convictas que o desenvolvimento sustentável é a via do futuro. Se diminuímos em cerca de 20%, ainda há muitas emissões de CO2. Então, tentamos compensá-la. E este ano escolhemos dois projetos. Um projeto no Gana, de transição energética, e outro projeto na Ásia, no Camboja, sobre desenvolvimento da agricultura. Agora, mais concretamente, como é que a CBT pode apresentar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Alguns são naturais, os que têm vocação social. Por outro lado, nós gostaríamos... Muita gente gostaria de nos fechar nisso, mas é o conjunto de critérios que devemos querer compreender se quisermos ter uma ação contínua e eficaz para o desenvolvimento sustentável. Vamos dar um exemplo, o da biodiversidade, que, a priori, não desrespeito muito uma organização sindical, mas a biodiversidade é, nem mais nem menos, a sobrevivência da humanidade que está em jogo com esta constituição, como não considerar este elemento? Nós temos salariados que trabalham o tempo inteiro sobre essas questões. Nós temos numerosos contactos com associações e ONGs especializadas nessas questões. O projeto da CFDT, em torno do que disse há pouco, da economia da qualidade, é um projeto que engloba todas as dimensões de desenvolvimento sustentável e os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para lá chegar. A nossa ação se situa sobretudo ao nível das empresas. Então, ao nível das empresas, temos vários modos de ação possível, ações clássicas dos representantes do pessoal relativamente às suas instâncias, o CE, DPs e amanhã o CSS. Mas reivindicamos também uma co-decisão à francesa, isto é, que os representantes dos assalariados tenham mais peso nas decisões ao nível dos conselhos de administração, de modo que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam tidos em conta completamente na estratégia da empresa. Se não conseguirmos totalmente isso, o que reivindicamos, vamos fazer progredir isso a vários momentos, é, pelo menos, a presença de administradores da salariado no seio de conselhos de administração. E essas pessoas estão lá para zelar pelo interesse geral dos assalariados, mas também promover uma empresa que respeite o meio ambiente e que seja eficiente em termos de condições de trabalho, condições sociais e também deficiências económicas. Tudo isso é também a CFDT que pesou no projeto de lei atualmente em discussão no Parlamento, a lei chamada Pacto. Nessa lei há muitas disposições que não nos agradam, mas há uma de que estamos na origem e que nos agrada é que consiste em modificar o Código Civil, o artigo 1833, mais exatamente, um artigo que define o que pode ser a finalidade de uma empresa. Até então, a única finalidade possível para uma empresa era a vocação económica e ter lucros. Amanhã será, provavelmente, a possibilidade para as empresas ter uma finalidade social ou ambiental. Não sabemos ainda muito bem medir a eficiência dessas medidas e como é que vamos poder torná-la concreta, mas podemos dizer que é uma mudança. E, se conseguimos fazer essa mudança, podemos ir mais além. O nosso papel principal neste período é olhar para o mundo tal como ele está hoje, imaginar o mundo de amanhã e delinear a trajetória entre os dois. Uma trajetória que é, de facto, uma transição, que deve ser socialmente justa para os assalariados. Os assalariados devem ser atores desta transição e, para dar um exemplo concreto, delinear a trajetória desta transição é olhar as competências e a evolução dos empregos de amanhã, fazer com que os assalariados de hoje adquiram as competências para as profissões do amanhã. É o que nos anima, é o que nos motiva, é o que nos faz ir mais além e, assim, os nossos filhos amanhã terão um mundo desejável e sustentável. Desirable e durable.